O que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou, vai ser tão lindo A última música cantada pelo cantor gospel Pedro Henrique foi Vai Ser Tão Lindo, sua própria composição minutos antes de partir. No seu velório, os amigos resolveram fazer uma homenagem e não deixaram ele cantar sozinho. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou, vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você, esperando por você, vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou, vai ser tão lindo